Música Tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah do canal Família da Sarinha E hoje eu vim falar de uma surpresa Eu estou no canal da Julia Ruder E hoje eu vim falar do sorteio que está tendo no canal dela E como eu vou nascer lá, os 4K da Julia Ruder E o prêmio, gente Qual é o prêmio? O prêmio é o livro da Julia Silva Que o nome é o diário da Julia Silva E autografado pela Julia Silva Isso é o que eu mais gostei E vão ser as regrinhas São as três regrinhas para participar do sorteio Primeira regrinha Se inscrever no meu canal da Julia Ruder Segunda regrinha Curte esse vídeo no meu canal e da Julia Ruder Terceira regrinha E aí embaixo Escrever Hashtag Eu quero ganhar E depois eu volto com o resultado do sorteio Tchau 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 E aí E aí E aí Acordo bem cedo Vejo o sol brilhar Com os passarinhos vou cantar Não existe tristeza Que possa me desanimar Hoje é um grande dia Vamos juntos festejar Bem fofo da Jujubinha